Opa! Subiu, subiu, subiu. Quatro. Não! 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 Que maravilha! Estou indo buscar minha marmita, esqueci. O que é isso? Você vai me ajudar, senhora? Fechando, por favor. É um maluco, quer ver? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Espera um pouquinho! Eu esqueci do outro momento, rapaz! Eu esqueci, rapaz! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, rapaz! Me esqueci de telefonar pro meu irmão, rapaz! Tudo bem, rapaz! Eu já vou, rapaz! Terceiro andar! Não! 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 Agora eu tenho que trabalhar! Ah, meu Deus do céu! Pode deixar comigo, desculpa! Terceiro é meu! Sabe por que andar! Não! 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 Eu esqueci o documento lá. Eu era uma artista daquilo. Obrigado. Dá licença. Último. Meu Deus. Meu Deus. Eu estou esquecendo a luta. A luta não quer. Quem sai agora é o quê? Pau, pau, pau. Eu estou sempre no fim. Obrigado. Último. O que foi? O que foi? O que foi? O que é, rapaz? É que eu esqueci a minha marmita ali, rapaz. Deixa o kit pra mim, por favor, amigo. O que é? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que é, rapaz? Eu vou descer aqui, rapaz. Pera aí, pera aí. Opa, pera aí, chadinho, pera aí. Você vai levar a mão comigo? É, vai, rapaz. É o teu pai, teu pai. É você inchadinho, então, tá bom? Sensacional, sensacional. Eu vou te mandar, por favor. Não, meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu. Esqueci. Espera um pouquinho, mano. Esqueci. Obrigado. Não, meu Deus do céu. 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 Foi. Só fora daqui, vai. Eu esqueci meu documento. É? Obrigado.